xalom graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida para deus expulsar tudo que atrapalha a sua vida tudo que tem atrapalhado tudo que tem se colocado para atrapalhar a sua vida eu vou estar orando eu vou estar apresentando a deus e deus vai passar com seu poder com sua unção sobre a tua vida e tudo que atrapalha a você ser feliz vai cair por terra deus vai expulsar deus vai tirar todo mal sobre a sua vida deus vai fazer uma limpeza completa deus vai tirar tudo que está atrapalhando tudo que está segurando a sua vida vai cair por terra vai sair da sua família vai sair da sua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se se encontra em gênesis 49 no versículo de número 25 que diz assim pelo deus de pai o qual te ajudará e pelo todo poderoso o qual te abençoará com bênçãos dos céus de baixo de cima com bênçãos do abismo que está debaixo com bênçãos dos céus de dar uma amém e amém receba esta palavra profética em sua vida receba esta palavra de bênção em sua vida o deus todo poderoso ele vai te ajudar deus ele vai ter abençoado abençoar com bênçãos dos céus com bênçãos aqui nesta terra deus ele te abençoa nesta vida deus ele vai passar com seu poder sobre a sua vida e ele vai ter abençoar tudo que está te atrapalhando deus vai expulsar da sua vida deus ele vai mudar a sua história deus ele muda o seu legado deus ele vai transformar a tua vida tudo que é choro tudo que é lamento tudo que você tem se preocupado deus ele vai mudar a sua história ele vai vai trazer bênçãos sobre a sua vida deus ele vai trabalhar poderosamente em seu favor a sua história o seu legado vai ser mudado vai ser mudado a sua vida financeira vai mudar a sua casa a sua família vai mudar a sua alegria o seu émimo vai ser restaurado em nome do senhor jesus deus ele tem todo o poder em suas mãos deus ele declara que nossas vidas é abençoada por ele deus ele tem o poder para mudar transformar a nossa vida se você está passando por deserto se você está passando por aflição se você sente que você está sendo atrapalhado se você sente que em sua direção tem dados inflamados do inimigo a inveja a olho gordo a uma conspiração para atrapalhar a sua vida o seu casamento se o seu casamento se o seu casamento está sendo atingido por um espírito de pomba gira se o seu casamento está prestes a ser destruído deus ele vai expulsar todo mal porque ele vai te abençoar não há demônio não há nada que se levanta contra a sua vida que deus não possa tirar que deus não possa transformar que deus não tire da sua vida da sua família se as suas finanças estão sendo atrapalhada Deus vai restaurar ela nesta oração você vai ouvir com fé você vai tomar posse desta oração e deus vai mudar a sua vida financeira Deus ele vai trabalhar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus a bênção sobre a sua direção a bênção sobre a tua casa sobre a tua família a bênção de deus sobre as suas finanças Deus vai mudar a sua história em nome do Senhor Jesus Deus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração e deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa pai que te clama que te busca juntamente comigo esta pessoa Deus que está tendo atrapalhações em sua vida pai que o Senhor vai passando com teu poder que o Senhor Deus vai passando com tu unção vai tirando pai todo mal tudo que está atrapalhando a vida desta pessoa eu repreendo agora vai saindo da família vai saindo da família vai saindo do casamento vai batendo em retirada em nome do Senhor Jesus toda bomba gira enviada todo mal espírito de traição que está destruindo esta família destruindo este casamento este relacionamento eu te repreendo agora vai saindo você que tem atrapalhado este casamento eu te repreendo agora vai saindo você que tem atrapalhado este casal vai batendo em dinheiro tirada agora em nome do Senhor Jesus sai este homem sai da vida desta mulher no poder e autoridade o seu tempo já acabou do nome santo poderoso do Senhor Jesus vai saindo saia da família sai agora desta casa você que recebeu algo consagrado para amarrar esta família para destruir este casamento eu te repreendo sai vai embora para de atrapalhar agora em nome do Senhor Jesus vai vai trabalhando Deus sobre a vida financeira deste homem desta mulher vai restaurando Deus a vida financeira deste homem desta mulher todo tipo de amarração tudo que segura as finanças deste irmão desta irmã raia por terra agora vai batendo em retirada agora tudo que está atrapalhando a vida financeira eu repreendo agora você que tem atuado para destruir as finanças desta pessoa você que tem se levantado amarrado amarrado as finanças desta pessoa amarrado as finanças desta pessoa eu te repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus vai soltando a vida financeira vai soltando o trabalho você que tem fechado as portas na vida desta pessoa você que não tem permitido com que esta pessoa que esta pessoa prospere você que tem se levantada você que tem sido pedra de empecilho para finanças desta pessoa bate em retirada sai vai embora você que segura a prosperidade eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus vai que o Senhor vai passando Deus sobre cada pedido de oração cada pessoa Pai que pede Deus aqui nos comentários por uma ajuda para o Senhor expulsar tudo que está atrapalhando a vida dela Pai vai tomando a causa desta pessoa em suas mãos vai passando Deus com tunção com teu poder vai tirando Deus todo mal vai expulsando Deus tudo que segura tudo que atrapalha a vida desta pessoa aqui nos comentários em nome do Senhor Jesus vai trazendo Deus em nome do Senhor Jesus vai trazendo novo vai trazendo renovo faça tua restauração completa Deus sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários trabalhe Deus sobre o casamento trabalhe Pai sobre a vida financeira trabalhe Deus sobre a saúde desta pessoa em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus que o Senhor Deus restaure que o Senhor Deus traga paz sobre a vida desta pessoa que o Senhor Deus traga o novo para a vida desta pessoa que esta pessoa veja Pai a diferença que esta pessoa Deus sinta a Deus tudo sendo expulso da vida dela os grilhões as setas os dados inflamados pelo inimigo que ela veja Deus tudo isso carrega Deus tudo isso carrega Deus caindo por terra caindo por terra que ela veja Pai a sua vida leve que ela veja Pai sinta a diferença na vida dela em nome do Senhor Jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém Deus que Deus expulsou tudo que atrapalha a sua vida Deus ele passou com seu poder sobre a tua vida fazendo uma limpeza geral Deus ele é o caminho a verdade e a vida Deus ele nos traz paz Deus ele nos traz alegria Deus ele restaura as nossas vidas no poder e a verdade no poder e a autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe